Olá, criptomaníacos! Existem serviços que você paga mesmo sem utilizar, e alguns deles são extremamente caros e difíceis de você cancelar. Mas e se existisse algo capaz de baratear estes custos de serviços até o ponto de boa parte deles se tornarem gratuitos? Isso é possível e eu vou explicar para vocês logo após a vinheta. Já que estamos falando de coisas gratuitas, sabe o que é gratuito? Apertar o botão de like nesse vídeo. Aperta aí, eu sei que você não gosta de apertar, não aperta em vídeo nenhum. Aproveita para mudar, já que é de graça, e faz esse favor. Clica nesse botãozinho de like que acaba ajudando bastante o canal. Bom, qual foi a mágica utilizada que nos permitiu ter acesso a diversos serviços caros e de qualidade de forma totalmente gratuita? Como, por exemplo, você usar o Google, pesquisar qualquer coisa na internet sem pagar por isso. Ou escutar música no Spotify sem pagar nada por isso. Ou assistir esse vídeo aqui no YouTube sem pagar nada por isso. Ou trocar mensagem com outras pessoas sem pagar nada por isso no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Como é possível que isso aconteça? Afinal, tudo isso possui um custo muito grande. São empresas que possuem milhares de funcionários, possuem estruturas gigantes, possuem servidores ao redor do mundo. Portanto, como é possível fazer? Antes da gente ter, por exemplo, o WhatsApp, a gente precisava enviar cartas. E sempre pagamos pelo envio das cartas. Tem lá também os correios com a sua estrutura, com os seus funcionários. E eles cobravam a gente por isso. Por que agora a gente não paga mais por isso? Por que antes eu precisava pagar por uma empresa de telefonia para fazer uma ligação e agora eu clico no WhatsApp e faço uma ligação para outra pessoa sem pagar nada por isso? O que mudou? Por que eu tinha que comprar um CD e era caro, era muito caro comprar um CD e agora eu escuto de graça no Spotify? Existe algo ali no meio que ninguém está enxergando permitindo que os serviços que antes eram pagos agora se tornem gratuitos. E o nome dessa mágica é livre mercado. É ele que permite que empresas concorram pelos clientes e permitam ao cliente selecionar aquelas que oferecem mais por menos. Com a passagem do tempo, tudo vai se tornando gratuito ou como virou moda no mercado, freemium. Você possui uma versão básica free, gratuita, e também possui uma opção premium, que é paga. E se isso funciona para enviar mensagem, para filme, para música, para internet, por que não funcionaria para educação, para saúde e para qualquer outra coisa? Funcionaria. O problema é que existe uma barreira no meio disso que impede o livre mercado de agir, que são justamente regulamentações. É o Estado criando dificuldade, criando barreiras para se manter relevante, para se manter necessário e, óbvio, ganhar dinheiro com isso. E essa barreira é criada impedindo o livre mercado. Portanto, o Estado vai criar um monopólio em algum serviço, só ele pode oferecer aquele serviço, ou vai criar ali um cartel. Vai selecionar poucas empresas por meio de alguma licitação estatal e somente essas quatro ou cinco empresas podem agir nesse mercado. Portanto, não existe livre mercado e, obviamente, se não existe concorrência, essas empresas jamais chegarão no modelo freemium, nesse modelo onde você tem acesso a serviços básicos de forma gratuita. Mas como esse é um canal de criptomoedas, vamos entender como esse processo acontece dentro do nosso setor. Então temos aqui a notícia da Livecoins. Corretora de criptomoedas começa a cobrar mensalidade e clientes se revoltam. No caso, eles estão falando sobre uma corretora muito antiga no mercado, muito conhecida, chamada Bitstamp. E a Bitstamp resolveu cobrar aqui cerca de R$ 52,00 de todos os clientes que tiverem saldo inferior a 200 euros, cerca de R$ 1.000,00 na plataforma, e não utilizarem ela nos últimos 12 meses. Então, se você não estiver fazendo compra e venda e deixar o seu dinheiro parado dentro da Bitstamp, eles querem te cobrar uma mensalidade, uma taxa por inatividade. Você não usa e tem que pagar mesmo assim com uma forma de punição. E, obviamente, isso revoltou os clientes. Ninguém gostou dessa postura da Bitstamp, afinal, isso não é normal no mercado cripto. Dá para entender a Bitstamp fazendo isso porque um cliente que não usa a plataforma não gera receita, não gera faturamento para a empresa e é um risco, afinal, pode perder as criptomoedas dele, pode aparecer um hacker lá e a Bitstamp ter que devolver esse dinheiro para o cliente. E também custo de servidor e tantas outras coisas. Então, para ela, não faz muito sentido deixar um cliente parado ali. Mas por que outras empresas aceitam que o cliente fique ali, mesmo sem utilizar? Porque se você faz o que a Bitstamp está fazendo aqui, a tendência é que os clientes da Bitstamp migrem para outras corretoras que não agem dessa forma, prejudicando, portanto, a Bitstamp. Ela vai sair do mercado, ela vai perder clientes e pode quebrar. Então, é isso que impede as empresas de fazerem o que elas bem entenderem, o que seria melhor para elas. Ah, para mim é ótimo cobrar a mensalidade dos clientes. Por que você não vai cobrar? Porque se eu cobrar, eu vou perder clientes para a concorrência. É por isso que, por exemplo, shopping center não te cobra para entrar no shopping. Lá dentro tem ar-condicionado, tem segurança, tem limpeza. É super caro manter o shopping center, mas ele não te cobra. Ele não te cobra porque, se ele fizer isso, o outro shopping vai ser mais esperto, não vai cobrar a entrada e vai ficar lotado, enquanto esse shopping vai ficar vazio. Não é porque o dono do shopping é bonzinho e não quer te cobrar. É porque ele não pode fazer isso, senão ele perde clientes para a concorrência. É a beleza do livre mercado. E é justamente essa pressão do livre mercado que fez a PayPal voltar atrás, conforme fala essa matéria. Após pressão da comunidade, PayPal libera saques de Bitcoin. Para quem não sabe, a PayPal começou a aceitar criptomoedas, compra e venda de criptomoedas, mas não permitia ao cliente, a você, sacar as suas criptomoedas. Você só podia comprar e vender dentro da plataforma deles, como se fosse um dinheirinho de brinquedo. E ninguém gostava disso. A pressão foi tanta que a PayPal foi obrigada a aceitar, a permitir que você retire as suas criptomoedas de dentro da PayPal. Não porque ela gosta disso, e sim porque ela foi obrigada pela pressão do livre mercado. E outro exemplo no mesmo sentido foi a Arcade City. Quem acompanha o canal há mais tempo já ouviu falar nesse nome. É o projeto que eu mais comentava no meu início, no mundo das criptomoedas. Eu sempre achei isso aqui lindo, porque é um Uber descentralizado. Afinal, para que você precisa de uma empresa intermediando você e o motorista? Por que não fazer isso de forma descentralizada na blockchain? Vai ter lá a nota de qualquer jeito, as pessoas vão dar a nota, mas é você diretamente com o motorista. O motorista seleciona quanto ele quer te cobrar na viagem e você aceita se quiser. Não precisa ter a Uber no meio do caminho, sendo atacada pelo governo, pagando imposto para o governo, não. Você é direto para o motorista. Não tem como o governo ficar sabendo quem é você, quem é o motorista. Enfim, não tem como proibir nem cobrar imposto nisso. Então eu adorava a ideia do Arcade City, mas a Arcade City começou sobre a Ethereum, utilizando a plataforma da Ethereum, o que na minha opinião é um erro. Eu enxergo o Bitcoin como o protocolo base de todo esse ecossistema de criptomoedas. Então ele é o TCPIP das criptomoedas. Ele é a primeira camada. Qualquer projeto que quiser substituir o Bitcoin como protocolo base, vai dar errado. E foi o que aconteceu no caso do Arcade City, que agora critica muito fortemente a Ethereum, que era a plataforma utilizada por eles, e migraram todo o desenvolvimento para cima do Bitcoin. Está aqui postagem do Arcade City, e eles falaram o seguinte, o Arcade City já está sendo criado na Layer 3 do Bitcoin, então a terceira camada do Bitcoin sobre a Lightning Network, e estará disponível globalmente para Android, iOS e Web a partir de julho. Um dos motivos dados para a migração é que com o Bitcoin, os motoristas não vão esperar uma semana para serem pagos. Eles podem ser pagos instantaneamente. A escolha ocorreu, pois o projeto acredita que o BTC oferece inclusão financeira a milhões de pessoas que, de outra forma, foram esquecidos. Da mesma forma que aconteceu lá em El Salvador. Pessoas que não têm inclusão financeira conseguem acessar pelo Bitcoin. O que não acontece na Ethereum, onde as taxas são exorbitantes, completamente malucas, e agora a Ethereum está fazendo a decisão errada de migrar do Proof of Work para o Proof of Stake, onde o controle centralizado acaba sendo muito maior. Aqueles que possuem mais dinheiro acabam podendo controlar a rede de forma mais fácil, que é um risco para todos nós. O projeto afirmou que eles gastaram muito tempo do que eles falaram shitcoinery, ou seja, gastaram tempo com shitcoin tentando fazer a moedinha deles, o token deles da rede da Ethereum bombar, subir de valor, ao invés de focarem diretamente em fazer o projeto funcionar, em ser um Uber descentralizado de qualidade. Agora, eles não precisam mais se preocupar com isso. Eles deixam que o token, na verdade, seja o próprio Bitcoin, a moeda é o Bitcoin, o protocolo é o Bitcoin, e foca somente naquilo que é necessário, que é fazer um aplicativo que funcione, ou seja, que permita que pessoas busquem um transporte sem intermediário, pagando simplesmente com o Bitcoin. Isso faz todo sentido e tende a funcionar muito melhor. Mas o que aconteceu por uma mudança tão grande, abandonar o seu token, sair da rede Ethereum e migrar tudo para o Bitcoin? Novamente, o livre mercado. O mercado empurrou eles para esse sentido. Eles perceberam que estavam perdendo tempo. O mercado não está mais interessado na moedinha deles, enquanto que o Bitcoin continua crescendo. Então, vamos focar no Bitcoin, vamos utilizar a rede do Bitcoin para a gente crescer. Assim como El Salvador, um país, adotou Bitcoin e utilizou a Lightning Network para tornar isso possível, a mesma coisa pode se aplicar aqui no caso de um aplicativo de transporte. Se no exemplo da corretora, da Exchange, você consegue um serviço de forma gratuita graças à pressão do livre mercado, no caso do Arcade City, ou seja, do Uber descentralizado, não chega a ser gratuito, mas muito reduzido. Porque hoje na Uber você paga impostos embutidos ali dentro, paga a taxa da Uber, então o motorista tem que repassar, sei lá, 25% para Uber para poder utilizar aquele aplicativo. Tudo isso some no caso de um Uber descentralizado e o motorista vai receber 100% do que você pagar para ele. E as coisas se tornam mais baratas. Agora, e se a gente olhar para o lado do Estado? Por que isso não funciona no Estado? Porque, como eu falei, existem barreiras ao livre mercado, geralmente na forma de monopólio, como vocês podem ver nessa notícia. Aqui, a Sanasa é a empresa de abastecimento de água de Campinas e região. E a Sanasa confirmou reajuste de 15,92% na conta de água para 2022 em Campinas. Então, tem inflação, tem custos, até aí tudo bem. Só que existe um detalhe. Eles cobram aqui uma tal taxa mínima. Você, usando ou não água, você paga pela taxa mínima. Abaixo de 10 metros cúbicos por mês, você vai pagar uma taxa mínima que subiu para R$ 42,12. Então, é uma assinatura, digamos assim, de conta de água, que se você não usar, você vai continuar pagando todos os meses. Usei zero, paga R$ 42. Isso é igual àquela corretora lá do início que eu queria fazer. Só que aqui, não tem como você ir para uma concorrente, porque é um monopólio estatal. Então, não tem como você ficar descontente e migrar para a concorrência. Não existe concorrência. É somente essa empresa. Então, ela pode cobrar R$ 100, R$ 200, R$ 500 de taxa mínima e você vai pagar, porque não tem outra opção. Não existe livre mercado. Não existe essa magia que a gente está comentando no vídeo de hoje. E era a mesma coisa que faltava nos outros serviços que não tinham concorrência, como, por exemplo, correios. Sempre pagou caro nos correios, porque não tinha forma de escapar. Na hora que a gente digitalizou isso e criou e-mail, WhatsApp, pronto, acabou o problema. Você não depende mais daquele serviço e o serviço se torna gratuito. O WhatsApp é gratuito, o seu e-mail é gratuito, enquanto os correios permanecem cobrando. Idem para a telefonia. Quando a gente tinha uma telefonia estatal no Brasil, a linha telefônica custava R$ 4 mil. O pessoal declarava a linha telefônica no imposto de renda, passava isso como herança para os filhos, porque era uma coisa muito cara, muito valiosa na época, e foi só abrir o mercado, criar ali um livre mercado, principalmente de forma digital, como eu falei com o WhatsApp e com outras empresas de VoIP, que acabou o problema. Hoje qualquer um consegue fazer uma ligação pela internet gratuitamente. Portanto, qual seria a solução para a gente não precisar pagar R$ 42 sem utilizar um serviço? Ou mais do que isso em outros serviços que existem por aí de saneamento? Simples, livre mercado. Retire o estado da equação que esse problema acaba como acabou em todos os outros serviços que eu mencionei para vocês no vídeo de hoje. Só que o estado não quer abrir mão disso. Ele vai falar que isso aqui é estratégico, é muito importante. Então, o estado precisa cuidar da educação, do saneamento, da saúde. Ele não pode deixar o mercado agir. Ele precisa ter o controle sobre isso. Não, ele não precisa. Tudo isso se tornaria muito barato ou até gratuito de uma forma básica, como a gente teria o modelo freemium, caso não existisse monopólio ou regulamentação estatal colocando ali somente empresas amigas do estado por meio de licitação. Se você acaba com esse modelo, rapidamente tudo chega ao modelo freemium. Mas nada do que eu falei até aqui é o serviço de assinatura mais caro que você paga e pode cancelar. Afinal, você não tem como cancelar a empresa de água da sua cidade. Qual é o serviço mais caro que você paga sem usar e pode cancelar? O seu dinheiro, justamente. Real é o serviço de assinatura mais caro que você paga. Como assim um serviço de assinatura, Guilherme? Sim, porque a inflação é uma cobrança por um serviço que você não utiliza. Por exemplo, nos últimos 12 meses, no último ano, você pagou 12% nesse serviço. Foi a desvalorização do real nesse período. Então, se você pegou o seu dinheiro e deixou ele dentro da gaveta, não fez nada. Você não fez nada. Pegou o dinheiro, botou na gaveta. Você pagou 12% na forma de inflação. Então, é um serviço de assinatura que você não utiliza, como se fosse uma Netflix. Está lá, não estou usando porcaria nenhuma. Você não consegue cancelar e está pagando ali continuamente. Só que você não conseguia cancelar. Agora, você consegue cancelar. Você consegue remover esse custo da sua vida. Isso vai fazer uma diferença enorme para você no futuro. E como é possível cancelar isso? Devido ao livre mercado. Antes, você era obrigado. Era um monopólio. O real é um monopólio da moeda dentro do Estado brasileiro. Então, dentro do Brasil, você é obrigado a usar o real. Ou era obrigado. Agora, você consegue utilizar moedas melhores. Porque o governo não tem controle sobre as criptomoedas. Permitindo a você, por exemplo, migrar para alguma que não tenha inflação. Ou que tenha uma inflação que vai sendo reduzida com o passar do tempo. E foi essa luz que piscou na cabeça do Michael Burry, o homem que previu a crise de 2008. Ele afirmou o seguinte. Dólar não é uma moeda forte. Quem assiste o canal sabe disso. Mas as pessoas fora do mundo cripto ainda entendem que o dólar é uma moeda muito forte. Só que ele é forte somente quando comparado a outras shitcoins. A outras moedas estatais. Aí você tem um bando de porcaria. Claro que tem uma porcaria que é melhor que a outra. Mas isso não significa que a porcaria é boa. E foi isso que o Michael Burry se deu conta. Então, ele falou. Dólar não é uma moeda forte. Basta ir ao mercado. Quando você vê menção ao dólar forte, o todo poderoso dólar, lembre-se que isso é apenas em relação a outras moedas fiduciárias. O dólar não está nada forte e não está ficando mais forte. Todos nós vemos isso todos os dias nos preços de tudo. Idem para o real. Todas as moedas não são fortes. Elas são moedas fracas, que perdem, que se desintegram com a passagem do tempo. E você não precisa acreditar em mim. Você pode olhar para o próprio governo brasileiro para entender esse processo. Afinal, dentro do governo brasileiro existe o Banco Central e o Banco Central faz as reservas da forma que ele quiser. Portanto, ali existe livre mercado. Ele pode adquirir euro, dólar, ouro, qualquer coisa. E se o dólar for forte, cada vez teremos mais dólares dentro da reserva brasileira. Será que é isso que está acontecendo? Bom, não. Aqui tem um grafo de distribuição por moeda das reservas internacionais do nosso Banco Central. Então, olhem aqui de 2012 para frente. O dólar é essa coluna azul escura aqui, que representa a maior parte das reservas. E o ouro, que é algo escasso, é esse amarelinho aqui. Então, notem com a passagem do tempo como a barra do dólar foi subindo, depois ela foi caindo. E ela vem caindo cada vez mais, enquanto que a do ouro, que era inexistente aqui em 2012, está bem relevante no cenário atual. Então, quer dizer, o governo brasileiro vem trocando dólar principalmente por ouro, que ainda é uma quantia pequena. Mas isso aqui já indica o seguinte, que o dólar vem perdendo força como moeda, inclusive na reserva de outros países. Até porque, recentemente, a gente viu que os Estados Unidos podem simplesmente congelar as suas reservas em dólares, como fez no caso da Rússia, como uma forma de represália à guerra. Então, a Rússia tinha reservas internacionais e essas reservas foram congeladas. Então, ela não pode mais confiar numa reserva em dólares. Os países começam a perder confiança na moeda americana e começam a aumentar a exposição em outras moedas, em moedas de outros países, e também no ouro, que não pertence a nenhum país. Mas, no nosso caso, a gente não tem essa opção do Brasil. A gente não tem essa cesta imensa de moedas que a gente pode comprar, ou mesmo o ouro que pode ser confiscado pelo governo. A gente tem o Bitcoin. O Bitcoin é o nosso ouro digital, é o que a gente pode trocar. Então, faça como o Brasil, troque a sua moeda estatal, essa moeda que te cobra uma assinatura de 12% ao ano, por uma moeda que não tem cobrança. Faça o que é inteligente, pessoal. Não use um serviço pago se você pode usar um serviço gratuito, no caso, o Bitcoin. E, para fechar esse exemplo de serviços que vão ficando gratuitos, eu queria trazer um exemplo que é muito útil para todos nós. Cartões de criptomoedas. Afinal, a gente quer usar criptomoedas no dia a dia. Qual será o melhor cartão cripto do mercado brasileiro? Existem vários cartões no mundo, mas somente alguns estão no Brasil. Será que a gente consegue fazer um comparativo? E até comparar com o mercado tradicional para ver se as criptomoedas também estão tornando cartão de crédito algo gratuito, sem assinatura? Olhem aqui. Tem essa matéria falando dos cinco melhores cartões de crédito com cashback de 2022. Aqui, cartões do mercado tradicional, bancos tradicionais. Eles colocam na primeira posição o cartão original Black Mastercard, que tem aqui 1,5% de cashback. Ou seja, você compra qualquer coisa, ele te devolve 1,5% do valor da compra. Ele precisa ter uma renda mínima, ou seja, tem que ter um salário alto, não fala qual é o salário aqui, e você paga R$81,00 por mês, R$972,00 por ano. Então, você paga quase R$1.000,00 para ter acesso a um serviço, a um cartão, que te dá 1,5% de cashback. É salgado, né? Na segunda posição, eles colocam o cartão original Platinum Mastercard. No caso aqui, também precisa ter uma renda mínima, que a gente não sabe qual é. Ele tem um cashback de 1% somente, e você vai pagar R$504,00 por ano para ter acesso a esse cartão. Então, notem que o mercado tradicional te apresenta aqui versões pagas. Você realmente tem que pagar por um serviço desse que te permite cashback, que te permite usar o cartão no exterior, que te permite algumas vantagens. Bom, mas quando a gente vem para o mercado cripto, a gente percebe logo de cara que essa questão do custo anual, da mensalidade, da assinatura do cartão, já some de cara. Então, vamos pegar o primeiro exemplo aqui. Tem a Nova DAX, que tem um cartão de conta digital. Eu não tenho nada a ver com a Nova DAX, tá? E esse cartão, ele te permite usar criptomoedas por aí, sem anuidade, sem pagar nada. Mas não te dá cashback. Não tem nenhuma outra grande vantagem, além de você poder utilizar as suas criptomoedas no dia a dia. Segunda opção, vocês têm o cartão da Zero Bank, que fala aqui que, ó, banco digital multimoedas com cashback em Bitcoin. Então, tem cashback. E quando eu entrei aqui nos detalhes sobre esse cartão, ele fala que dá cashback, ou seja, dá reembolso em criptomoedas, de 0,5% do valor gasto em compras acima de R$10. Então, não paga nada e ela tem um cashback de 0,5%. Tá ficando mais interessante, né, pessoal? Vamos continuar seguindo aqui. Chegamos da Melius, que é a antiga Alter, né? O Alter se tornou agora Melius e ele dá até 0,8% de cashback nas compras. Está melhorando, sem pagar anuidade. Note como os cartões estão se tornando melhores, né, com as criptomoedas. Novamente, elas estão ajudando a gente agora, graças ao livre mercado, a gente está barateando e tornando um serviço que era pago, gratuito. E a última opção do mercado brasileiro é justamente a última empresa a chegar por aqui, que foi a Cripto.com, uma gigante do mercado, que permite a você ter várias opções de cartões com várias opções de cashback, indo até 5% de cashback. É muita coisa. É praticamente você não pagar um mês da fatura, né? Dos 12 meses, você deixar de pagar praticamente aí um mês de fatura. Claro, você começa aqui numa versão que não tem cashback, que é o Midnight Blue, e que te permite você fazer compras com cripto no dia a dia. Mas desde o Ruby Steel, que é esse vermelhinho aqui, você já consegue ter cashback de 1% fazendo stake de somente R$2.500. stake que você deixa travado dentro da Cripto.com, dentro da sua plataforma, do seu aplicativo do celular. Você deixa ali R$2.500, você consegue ter cashback de 1%. A partir de R$25.000 em stake, que é o cartão que eu tenho, por sinal, que é esse verdinho aqui, que é o Jad Green, tem o Row and Digo, que é o vermelho, e tem o Jad Green. Esse aqui eu acho que é a melhor opção para o brasileiro, porque é um cartão que não tem anuidade, você não paga nada por ele. Ele é metálico, de metal, super resistente. E, além disso, te dá um cashback de 2% nas compras, acima de todos os outros que a gente viu, inclusive do mercado tradicional. Além disso, ele te oferece Spotify Premium de graça. Não Spotify gratuito, Spotify Premium 100% reembolsado. E também a Netflix 100% reembolsado. Então, olha a forma que você consegue ter acesso a mais e mais serviços de forma gratuita, sem pagar nada por isso, pessoal. É o que eu estou falando. É o que o livre mercado faz. Pressiona empresas para oferecerem cada vez melhores serviços por menos custo. É claro que eu sou suspeito porque a Cripto.com patrocina o canal, mas esse é o cartão que eu utilizo no dia a dia, porque é o que dá mais vantagem. Não pago nada de mensalidade e recebo cashback em criptomoedas na minha conta. Uma última vantagem da Cripto.com é que ela patrocina eventos mundiais, como Libertadores da América, Copa do Mundo, UFC, Fórmula 1. E ela dá ingressos, ela sorteia ingressos para quem utiliza o cartão no dia a dia. Então, basta você usar e você ganha ingressos. Por exemplo, aqui na Comembol Libertadores, 140 ingressos sendo sorteados para quem utiliza o cartão. Então, assim, são vantagens que as outras não possuem e que a Cripto.com possui. Quem tiver interesse em ganhar, além disso, 25 dólares, você vai ganhar mais de 100 reais somente por fazer o cadastro e pudir o seu cartão. Basta utilizar o link aqui da descrição. Se pedir algum código, coloque lá Criptomaníacos para você receber. Pauta boa é assim, você consegue passar todo o conteúdo, vai colocar uma publi no final sem estragar o conteúdo. E para fechar esse vídeo, eu queria falar justamente sobre o que o livre mercado está fazendo com esse serviço chamado dinheiro. Como eu falei, o real te cobra 12% ao ano atualmente para você ter uma assinatura que você não usa. Você não faz nenhum uso dele, além de guardar o seu dinheiro, mas te cobra um 12%. E o Bitcoin é o quê? O Bitcoin é o dinheiro do livre mercado. É o que o livre mercado fez com o dinheiro. Pegou esse dinheiro que era cobrado de você, mesmo sem uso, e tornou isso gratuito. O Bitcoin é isso. É o novo dinheiro. É o dinheiro pressionado pelo livre mercado para se tornar melhor. Então, troque o seu dinheiro antigo, inadequado, aquele dinheiro que não faz sentido, os correios do dinheiro, que é o real, pelo dinheiro moderno, o dinheiro digital, que é o Bitcoin. E é com isso que eu me despeço hoje. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima. Spotify e Netflix de graça e 25 dólares para começar com o cartão da Cripto.com. A fortuna favorece os bravos. Link na descrição. Link na descrição.